O digital para uma certa geração, acima dos 50 anos, ainda é um bicho-papão. Todos eles sabem o que têm que fazer, não sabem como é que iam de fazer. Eu acho que os mídias, e isso especialmente os jornalistas, não tiveram em Portugal formação para se adaptarem aos seus clientes. Primeiro porque eles não acham que têm clientes, eles acham que têm leitores. Os miúdos já não querem saber o que os meios fazem de broadcast. O listing já não existe, o conteúdo sempre foi oferecido com base na premissa de que a publicidade pagava. A partir do momento em que a malta não tem audiência, a publicidade deixa de lá estar. Passa a estar onde estão as audiências. Esta mudança está permanentemente a acontecer, está cada vez mais rápida. Mete-me algum medo, mete-me algum medo. Eu e os meus páginas preparamos para isso e portanto estamos, no fundo, muito atentos a todas as mudanças. Ouvimos muitas pessoas para perceber o que é que está a dar, o que é que se passa e o que é que nós podemos propor aos clientes. A educação formal dos nossos filhos, de facto, está nas mãos de pessoas que eu não acho que sejam os mais competentes no mundo. Os currículos são completamente anacrónicos. As formas de ensinar são completamente anacrónicas. A educação devia ser um desígnio nacional, conhecidamente. Devia ser uma educação preparada para as novas realidades que a economia nos vem desafiar. As instituições em Portugal, e não só em Portugal, em Espanha é a mesma coisa, e na França é a mesma coisa, começam a não ter importância e a não ter relevância do ponto de vista institucional. Se Google se preocupasse em deixar crescer o ecossistema, eu acho que teria mais a ganhar do que se preocupar em destruir tudo o que lhe faz o mínimo de concorrência. Eu acho que o grande desafio do homem e da humanidade, nos próximos 10 anos, é diminuir a poluição, diminuir as emissões e tentar travar o aquecimento global. Não tem nada a ver, é completamente diferente. Para tu teres uma ideia, eu apanhei o CompuServe. O CompuServe era a parquilha de fecheiros online, eu não existia internet. Eu tinha comprado o Macintosh e o CompuServe vinha dentro do produto. Instalei aquilo e comecei a ver. De repente estava a falar com um gajo nos Estados Unidos, estava a falar com um gajo na Austrália. Aparecia o Mirk, aparecia aquelas coisas... E era uma coisa estonteante, eu era muito miúdo na altura, mas já era muito nerd nessa parte digital. E, portanto, estava permanentemente a procurar novas coisas. E, curiosamente, estava na Católica a tirar o meu curso de Economia e o programa ainda era o cartão perfurado. Portanto, estás a ver como é que as coisas na altura eram. Eu já andava pelo CompuServe, que no fundo era uma rede antes da internet. E que tive durante dois anos a explorar aquilo e só depois, quando entro no público, é que tenho as primeiras adesões à internet. É uma internet ainda muito pouco abrangente e, portanto, hoje em dia é completamente diferente. Todos os mudadores de negócios hoje em dia se fazem na internet e eu lembro-me cá há 20 anos atrás, e eu estava a falar há 30, não é? Eu lembro-me cá há 20 anos atrás, as pessoas ainda nem sequer põem o cartão de crédito na internet nenhum. E com a razão de que retirassem os dados, não é? E com a razão de que retirassem os dados. Portanto, hoje em dia o mundo está completamente ligado e eu estou com muita curiosidade para ver o que é que vem a seguir, porque o que vem a seguir ainda vai ser mais interessante. De resto, na China já se está a ver muito do que se está a passar, ou do que se vai passar nos próximos cinco anos na Europa e nos Estados Unidos. Acho que há um excepcional concentração de poder. São tudo empresas americanas, curiosamente. Não há nenhuma empresa europeia nessas Big Five. Começam a aparecer algumas chinesas com o mesmo tipo de prepotência, diria assim, não é? Tenho a ideia que a Europa está a começar a regular à série e essa regulação vai permitir fazer coisas interessantes, não é? Agora, o que é facto é que cá em Portugal nós temos, por exemplo, uma associação de direitos de autor dos mídias, que é a Visa Press, que anda muito atrás do clipping e ninguém anda atrás do Google, que faz isso há 20 anos e ninguém os chateia à série. Chateia a comissária europeia, que lhe desprega umas multas de uns milhares de milhões de dólares ou de euros de tempos a tempos, mas eles vivem bem com isso, devem fazer parte do modelo de negócio, com certeza. O digital para uma certa geração, acima dos 50 anos, ainda é um bicho-papão, diria assim. Os decisores sabem que é inevitável, sabem que é uma coisa que eles têm que fazer, têm que caminhar para a digitalização das suas empresas, têm que caminhar para modelos de negócios digitais, têm que caminhar para modelos de negócios globais, ainda não sabem como é que vão fazer isso. Desconfiam muito as consultoras, porque as consultoras chegam lá com grandes planos que eles não entendem e depois têm imenso medo da implementação e têm medo, sobretudo, de abandonar modelos de negócios que estão testados e provados e que são analógicos e que têm bases de 20, 30 anos e 40 anos e 50 anos, têm medo de fazer a transição completa para outro modelo de negócios que eles não conhecem e não sabem qual vai ser a tração. E, portanto, neste momento eu acho que esse é o grande bottleneck da digitalização em Portugal. Agora, todos eles sabem o que têm que fazer, não sabem como é que vão fazer e têm alguma desconfiança na forma de fazer esta transição. Portanto, eu acho que a nova geração de decisores, que é a geração que agora tem 30, 35, 40 anos, vai ser a geração que vai verdadeiramente digitalizar as empresas quando tomar conta do poder. Portanto, as pessoas que têm agora, à volta dos 60, 65, reformam-se, as novas gerações entram e aí sim temos processos de digitalização à séria. Qual é que é o perigo? O perigo é que os miúdos de 30 anos que começam os negócios de novo, de repente, passem a ferro todos estes de 45 que ainda não fizeram o que têm a fazer, porque os de 65 ainda não se foram embora. Portanto, tudo isto tem um caminho muito interessante para desenvolver. Nós aqui trabalhamos com muitas empresas, sobretudo empresas industriais, que ainda não conseguiram dar este passo. E, sobretudo, por desconhecimento do CEO e por algum medo de acatar, não têm CTO. São empresas que tipicamente não têm a área de tecnologia ao nível do C-suite, ao nível da administração. E, portanto, são quadros intermédios e são quadros intermédios que não contam para a decisão no topo. E esta, no fundo, é talvez a forma como eu vejo a evolução da digitalização das empresas portuguesas. Tendo dito isto, há muita coisa a ser feita. Há muita coisa a ser feita e evoluções muito interessantes. Agora, quando os gestores portugueses perceberem que podem exportar os seus produtos para o mundo inteiro, à velocidade de um clique, vão perceber que é um game-changer brutal, mas eles ainda não sabem fazer isso. Até na altura, os mídias não se conseguiram adaptar à mudança e tiveram um afundamento absolutamente incrível. Foi, talvez, a área de negócios em Portugal e no mundo inteiro, com maior disrupção por parte de todas as outras formas de consumo de informação. Eu acho que os mídias, e especialmente os jornalistas, não tiveram em Portugal formação para se adaptarem aos seus clientes. Primeiro porque eles não acham que têm clientes, eles acham que têm leitores. E depois ficam surpreendidos porque há textos que não têm um único like ou uma única leitura. Mas, sobretudo, porque os momentos de consumo de informação mudaram muito. Hoje em dia, geração X e geração Z, já não lêem jornais, já não lêem televisão. O comando é dos velhotos. Os velhotos é que, quando a Mel dizia que o comando é meu, não, o comando já é do meu pai. Já não é meu. Eu não quero saber do comando para nada. A não ser para ver o Netflix ou o HBO, aí sim já começam a ver... Portanto, no fundo, o que é que acontece? Os miúdos passam a consumir informação. Os miúdos, até aos 35 anos, portanto, considero eu que miúdos até aos 35 anos começam a consumir informação de forma que eles querem, quando eles querem, como eles querem. Certo? E, portanto, já não há o broadcast. E o broadcast até já se pode pôr para trás, mas já não há o broadcast. Portanto, quando eu estou em formato de listening, que era ver o festival da canção em família, já não existe. Ver os jogos sem fronteiras em família, já não existe. Ver o Mundial de Futebol em família, já não existe. Cada um vê como quer e quando quer. E vê no dispositivo que quer. E, portanto, eu ou vou à procura da minha informação, estou em modo search, ou vou à procura do que os meus amigos me dizem, estou em modo social. Agora, à procura do que me diz o redator do público, why the hell, eu não o conheço de lado nenhum. Portanto, porquê é que eu quero saber o que ele me diz, não é? E, portanto, os miúdos já não querem saber o que os meios fazem de broadcast. O listing já não existe, existe muito pouco. É muito relevante em determinadas situações, mas existe muito pouco. E existe muito pouco nas gerações baixas. A razão pela qual nós também mudámos aqui todo o volume, toda a forma de fazer negócio dentro do grupo lift, mudou exatamente por isso. Porque tivemos que nos adaptar aos novos momentos de consumo de informação por parte dos leitores e dos consumidores de informação, que é onde estão os decisores que depois vão comprar produtos aos nossos clientes, não é? E os mídias não se conseguiram adaptar a isto. Começam a insistir agora, dez anos depois do que deveria ter acontecido, alguns modelos de negócio, ainda incipientes, que começam a fazer esse... a começar a ter receitas próprias de notícias que as pessoas valorizam. E, ao contrário do que estávamos a dizer, que é curioso, a grande investigação começa a ter alguma tração, textos longuíssimos de, diria, semelhante a uma revista de express de 20 páginas, são publicados pelo Observador, por exemplo, e eu leio aqueles até ao fim e os miúdos leem aquilo até ao fim. Porque são textos interessantes, bem escritos, com investigação por trás. Com investigação que se vê por trás, não é? E eles publicam sete, oito, dez coisas dessas por dia, e eu acho que são bem feitos. Agora, a notícia do flash é outra notícia que o Observador também dá. Eu estou a falar do Observador porque acho que o Observador é um bom exemplo, um bom jornal que se soube consolidar do ponto de vista da qualidade da informação. Se tu me perguntas se é um modelo de negócio viável, eu acho que poderá vir a ser, não é ainda, portanto, continua a ser sustentado pelos seus acionistas. Mas é um bom exemplo, não é? O Express também está a fazer alguma coisa nesse sentido, mas já em cópia do Observador, mas está a fazer a coisa bem feita. O Eco é outro jornal que está a fazer a coisa bem feita, mas depois temos alguns outros jornais mais digitais que ainda estão atrasados nisto. E eu acho que o fundamental é que as pessoas valorizem o conteúdo e paguem por isso. E esse foi o grande problema, porque o conteúdo sempre foi oferecido com base na premissa de que a publicidade pagava. A partir do momento em que a malta não tem audiências, a publicidade deixa de lá estar. Passa a estar onde estão as audiências. E onde é que estão as audiências? Estou no meu amigo Nuna Agonia. Nuna Agonia, um dos maiores utilizadores portugueses, tem audiências. O 5 para a meia-noite tem menos audiências que o Nuna Agonia. Como é que é? Como é que ficamos? Onde é que eu ponho o meu dinheiro? É no Nuna Agonia ou no 5 para a meia-noite? E este é um problema que ainda tem que ser resolvido. Qual é o problema? As centrais de compra de espaço, que é que ainda dominam o dinheiro dos anunciantes, ainda continuam a subsidiar os mídias tradicionais. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar quando os clientes disserem pá, eu não quero mais ir para ali. Eu quero onde estão as audiências. E não é onde estão as audiências. Portanto, os mídias vão ter que mudar muito a forma de trabalhar para estarem mais próximos dos seus consumidores, para estarem mais próximos do que eles querem. Têm que ouvir mais os consumidores para saber o que é que eles querem e para poderem lhes dar aquilo que eles querem, sendo que os consumidores depois têm que valorizar o conteúdo para cá. Portanto, eu neste momento, resisti durante algum tempo, já sou subscritor do Observador. Portanto, já pago para ler notícias. E fico muito satisfeito de não ter que estar ali fazer manigâncias, porque aquilo ainda por cima está mal feito. Qualquer techie consegue tirar aquelas porcarias de um computador normal e ler a notícia toda, mas já não tenho paciência para isso e portanto já pago. Nós estamos preparados neste momento para servir os dois tipos de clientes. Há clientes que estão muito mais avançados, clientes que querem coisas novas, clientes que querem estar nas novas plataformas. E nós aqui estamos na construção da plataforma, na produção dos conteúdos e na produção de conteúdos que sejam muito encontráveis, portanto, para dar conta do modo search em que as pessoas estão. E modo social também. Portanto, clientes que querem estar nos novos mídias, nos new mídias, nós estamos muito bem preparados para lhes dar word media, assente em search, assente em social. Mas depois temos clientes que querem estar nos old media e continuamos a ter estruturas dentro da Lyft que são muito pro old media e que continuam a fazer a assessoria de imprensa, continuam a fazer todo o tipo de ferramentas que permite que eles estejam nos meios mais offline e nos meios também mais online, mas no fundo mais institucionais, que são muito importantes porque há um conjunto de stakeholders que ainda só está aí. Se nós quisermos impactar, por exemplo, governos, autarquias, stakeholders mais institucionais, eles estão aí. Eles estão nesse segmento offline. Offline barra um online tradicional. Influenciadores, plataformas de conteúdos já são coisas novas que nós estamos a desenvolver e daí a mudança toda que também nós tivemos nos últimos três anos. Para tu teres uma ideia, nós tivemos aqui uma rotação de um terço da nossa malta dentro da Lyft. Só na Lyft, que somos 55 pessoas, saíram 20 e tal pessoas, entraram 20 e tal pessoas. Portanto, mudou muito. Mudaram também os requisitos daquilo que nós estamos a fazer para os clientes. E, portanto, nós neste momento estamos a adaptar, estamos muito adaptados à nova realidade, mas ainda a servir à velha realidade. E lá está, é um processo. Isso tem que ser um processo. Porque se eu vou acabar com a nova realidade e só me concentrar nas novas coisas, se eu acabar com a velha realidade e vou me concentrar só nas novas coisas, eu perco metade do meu negócio e não faz sentido. Portanto, eu tenho que equilibrar as coisas. E daí que isto é um processo. Agora, se me perguntares daqui a cinco anos, eu digo daqui a cinco anos, eu penso que já nem sequer fazemos a sofrida imprensa. Era uma coisa que só fazíamos há dez anos, era a única coisa que fazíamos. Eu daqui a cinco anos penso que não vamos sequer fazer isso. E, portanto, hoje em dia representa talvez um terço daquilo que nós fazemos aqui dentro do grupo. João, eu posso dizer que dentro aqui do grupo, grande parte da função dos partners hoje em dia está no recrutamento de pessoas. Infelizmente, e eu digo disto infelizmente, porque efetivamente nós temos que estar adaptados às novas realidades, nós estamos permanentemente a recrutar pessoas novas com novos skills e novas capacidades. E o que eu te digo é que isto está a acelerar muito. Está a acelerar muito e eu estou a sentir essa aceleração cada vez mais. E, portanto, nós temos que estar preparados para essa aceleração, temos que estar preparados para ter um carro que guia rápido. Infelizmente, na área da economia ainda não temos muitas de excesso e felicidade e, portanto, nós estamos a ir muito rápido. O Zuckerberg dizia qualquer coisa como se fosse muito rápido há coisas que se partem para trás. Pai, de facto. E, portanto, o nosso modelo de negócio eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que estar preparado para cobrar aos meus clientes uma coisa nova que eles vão ter que é muito boa, mas o meu modelo de negócio é um modelo de negócio que vai ter que ter muita rotação e vai ter que ter muita gente nova porque, de repente, aparece o Twitch ninguém sabe o que é o Twitch alguém sabe muito bem o que é o Twitch funciona muito bem no Twitch de repente o YouTube diz não, o que é o Twitch? Não, eu quero ser eu o Twitch e, portanto, ataca todos os gás que andam no Twitch todos os gamers que andam no Twitch nós temos uma área de gaming aqui dentro que já mudou três vezes desde que a área começou e, portanto, eu tenho que me adaptar mesmo a isso neste momento os miúdos também se adaptam muito rápido mas quando eles acharem de se adaptar eu tenho que ir buscar novos e novos, hoje em dia estamos a falar de miúdos que podem ser nossos consultores com 18 e 19 anos porque são muito bons nessas áreas e eu tenho que os ouvir porque se eu não os olho eu não sei o que é que se está a passar na faixa de idade deles e na faixa de idade deles são altamente consumistas nós fizemos, aqui há uns meses atrás um concurso no Twitch com um cliente nosso com um jogo em que foram vendidos alguns telemóveis com base nos links que os gamers postavam e aquilo ia diretamente o gamer postava um link do telemóvel com que estava a jogar e tem 5 ou 6 mil a comprar o telemóvel online na real time isto é um game changer portanto, os clientes isto já não é só notoriedade já não é só visibilidade já não é só familiaridade isto é vendas converte-se em vendas portanto, é PR convertido em vendas coisa que não acontecia há uns anos atrás portanto, esta mudança está permanentemente a acontecer está cada vez mais rápida mete-me algum medo mete-me algum medo eu e os meus partners preparamos-nos para isso e portanto, estamos no fundo muito atentos a todas as mudanças ouvimos muitas pessoas para perceber o que é que está a dar e o que é que se passa e o que é que nós podemos propor aos clientes temos alguns clientes que são muito corajosos e que vêm connosco temos outros que são muito corajosos e acham que ainda não ainda não é o tempo e tal e os que vêm connosco conseguem iluminar duas vezes porque há candeia que vai à frente e portanto isso vai acontecer sempre depois há aqueles tão old school tão old school tão old school que ainda não sabem como é que as coisas se fazem nem perceberam nada disto e já se foram embora portanto também temos desses acho que o jornalismo tem vindo a perder qualidade progressivamente tem vindo a perder qualidade de um lado e de outro lado tem vindo a ganhar e eu explico isto como eu acho que há um determinado nível de jornalismo sensacionalista que se que é um jornalismo de denúncia que não é um jornalismo de investigação sobre a capa de investigação é um jornalismo de denúncia é um jornalismo de alguma forma corrupto porque é um jornalismo que tem partes interessadas muito ocultas é um jornalismo que usa câmaras ocultas por exemplo o jornalismo de televisão que usa câmaras ocultas que apanha as pessoas desprevenidas para que descontextualiza as coisas esse jornalismo é um jornalismo que tem que ser combinado é um jornalismo que tem que acabar rapidamente o que tu dizias há pouco tens toda a razão há um gapo geracional dentro do jornalismo o jornalismo que paga bem já só paga a malta de old school já só paga as pessoas que estão lá há muitos anos e que já ganhavam essa jornal e que em Portugal bem ou mal não se pode reduzir o horário do meu do sul e portanto esse jornalismo continua a pagar a essas pessoas tu tens muito bom jornalismo de investigação no público tens no observador tens no eco tens no jornal de negócios no expresso tens muito bom jornalismo de investigação tens mau jornalismo de investigação nas televisões é um jornalismo é um jornalismo eu diria que há poucas boas jornalistas ou poucos bons jornalistas masculinos ou femininos de investigação nas televisões contam-se pelos dedos de uma mão tudo o resto é um jornalismo de sensacionalismo imediato que é feito para ele e para os colegas não é feito para o público em geral o público em geral o que vai ver dali é a espuma das ondas a raiva das redes sociais ficam todos raivosos com as coisas vão todos para o Twitter para o Facebook e para o Instagram e não sei o que a fazer uma série de comentários absolutamente absurdos porque estão por trás de um computador e por trás do computador você tem toda a coragem do mundo enfim portanto essa raiva é toda descarregada ali se calhar ficam mais aliviados isto até parece coisas menos próprias mas enfim eles despejam a raiva de ficar mais aliviados e esse jornalismo acho que está a acabar mas ao mesmo tempo está a surgir outro jornalismo exatamente esses miúdos que querem fazer mais e que sendo relativamente sonhadores não têm editores que os ensinem mas eles próprios vão pesquisar muito lá fora e é um jornalismo feito por pessoas novas que são muito curiosas e que são muito interessantes do ponto de vista cultural e vão copiar quem? vão copiar o Wall Street Journal vão copiar o Guardian vão copiar o Levi Garro vão copiar o Times portanto vão copiar os bons jornais e então quem são quem são os editores deles? são esses são esses exemplos são pessoas que gostam de estar sempre a aprender e esses jornalistas sim são jornalistas que começam a ter história o que é que eles não têm? não têm a história de Portugal recente não têm memória do que aconteceu há poucos jornalistas hoje em dia que consigam pegar no caso BES porque o caso BES já tem 10 anos e eles não há 10 anos tinham 15 é muito curioso não é? e portanto esta memória histórica vai se perdendo e os jornalistas da velha guarda não estão lá e o gap geracional existe porque estes miúdos vão estar no jornalismo até aos 28 29 30 mas e depois saem do jornalismo porque não têm dinheiro para se casarem não é? e depois voltam ao jornalismo onde é que há outra vez jornalistas? aos 45 porque entre os 30 e os 45 não há jornalistas nós vimos isto de facto muito frequentemente nas relações em que há um gap muito grande entre a malta até aos 30 e de repente não há ninguém e depois é só a partir dos 45 e os gastos dos 45 ou são muito bons ou são muito maus são muito bons são gás que ganham bem então há são muito maus são gás que ganham mal mas continuam lá para não ter mais nada para onde ir portanto temos este problema para resolver este gap geracional para resolver é um sistema completamente anacrónico a educação formal dos nossos filhos de facto está nas mãos de pessoas que eu não acho que sejam os mais competentes do mundo são pessoas que não estudam são pessoas mal pagas são pessoas sem ambição de facto um professor quando o máximo que consegue na carreira chegar aos 1.500 euros eu tenho pena mas eu acho que esse professor devia ser outra coisa que um professor e é o que ele vai ser porque os bons não se mantêm como professores os currículos são completamente anacrónicos as formas de ensinar são completamente anacrónicas e nós não temos um governo que olhe para isso de forma a preparar a malta para o futuro não de tudo não é? pelo contrário não é de toda uma prioridade deste governo ou de qualquer governo socialista educar a malta infelizmente os meus filhos estão enfim um já está formado o outro está-se a formar no técnico o técnico é provavelmente a melhor escola universitária que há em Portugal agora o ensino até a universidade está mal a partir do momento em que passamos pelos cursos executivos está muito bom e eu digo isto porque há de facto escolas novas a fazer coisas muito giras aqui em Portugal mas para isso tens de pagar já não é um ensino obrigatório já não é o ensino pago pelo Estado é um ensino executivo que é caro mas é caro aqui e é caro em todo o mundo agora efetivamente só uma parte da população é que tem acesso felizmente os meus filhos têm acesso e vão ter acesso mas não é fácil de pensar que Portugal vai sair de uma cepa torta onde está metida há muitos anos com base nesta ideia de que o país está muito bom muito bom mas não está nada bom porque eu sou economista e tu vais ao fundo e no fundo não está lá nada de especial tu escrafunchas para além dos dois metros e a coisa começa a chorar muito mal e começa a chorar muito mal porque nada funciona em Portugal nada funciona em Portugal os serviços não funcionam os transportes não funcionam os hospitais não funcionam as escolas não funcionam bem não funcionam porquê? porque tudo o que era investimento que era feito nestas nestas infraestruturas do Estado foi parado eu não sou socialista e portanto não concordo muito com os métodos socialistas agora que estes senhores comunicam muito bem e que escutam muito mal não tem dúvidas nenhumas isto é uma desgraça a educação devia ser um desígnio nacional clarissimamente e devia ser uma educação preparada para as novas realidades que a economia nos vem desafiar eu acho que há coisas muito boas que aconteceram apesar de tudo nos últimos 5 ou 6 anos e o Web Summit é uma delas porque põe a reputação de Portugal muito acima daquilo que a realidade que a realidade demonstra as percepções que hoje em dia existem em Portugal fora de Portugal são cada vez melhores e isso traz investimentos estrangeiros e isso traz turismo e isso traz uma série de benefícios a Portugal que este governo aproveita muito bem porque comunica muito bem para fora e para dentro depois temos um conjunto de outras coisas que foram acontecendo e que de facto que não tem muito a ver com este governo mas que são consequências por exemplo a lei Cristas do arrendamento local fez com que toda Lisboa e todo o Porto fosse realitado e que com isso tivéssemos o dobro dos turistas que tínhamos em média quem aproveitou com isso de facto foram os governos os dois governos socialistas que vieram a seguir e agora vão taxar isso à série porque o que eles gostam de fazer é pôr impostos em cima das coisas e portanto toda a reabilitação urbana que foi feita pelo alojamento local ou pelos rendimentos do alojamento local vão desaparecer vai desaparecer porque de facto o alojamento local hoje em dia está menos interessante do que era há 5 ou 6 anos há 3 ou 4 anos atrás mas tendo dito isto tu falavas também da educação e de um pacto de regime para a educação de facto eu acho que deveria ser a nossa oportunidade número 1 um pacto de regime para a educação não é uma coisa difícil mas um pacto de regime para a educação passa por valorizar os ativos nós temos que valorizar os professores temos que mandarem embora à séria os incompetentes e há muitos professores incompetentes aquilo não é tudo a mesma coisa há muita pessoa muito boa e há muita pessoa muito má e os que são maus têm que sair têm que sair porque estão a tirar lugar a outros bons que poderiam entrar e é uma carreira e é uma carreira que tem que ter uma valorização brutal do ponto de vista financeiro nós temos que pagar bem aos professores porque eles têm que estar lá satisfeitos têm que ensinar têm que educar porque eles hoje em dia não ensinam debitam não educam deseducam e hoje em dia tu vais para a escola criticar o professor com telemóveis e depois tens um conjunto de pais atrasados mentais a escrever em whatsapps de família para dizer que o meu filho foi prejudicado por isto e por aquilo por um com o outro eu não estou a dizer que os professores tenham que dar palmadas mas eu recebi muitas palmadas quando era miúdo e não me fizeram mal absolutamente nenhum olha passei a saber escrever 13 porque eu escrevia 13 e por causa dessa brincadeira eu vi um chapadão do meu professor mas passei a saber escrever e hoje em dia não me dói a chapada está cá mas não me dói nada não sou nada adepto da violência mas acho que a escola hoje em dia tem esse problema de não haver respeito por ninguém os miúdos não têm respeito pelos professores os professores não se dão ao respeito não se dão ao respeito porque também não têm condições para se dar ao respeito e portanto admitem-se dessa sua responsabilidade e a responsabilidade deles não é só ensinar ou não é só debitar é ensinar e é educar eu vou-te dizer uma coisa que provavelmente é polémica eu acho que o direito que as pessoas têm de votar deve ser restringido a partir do momento em que elas deixam de votar e portanto eu diria que deveria haver uma obrigação não uma obrigação de toda a gente votar porque há pessoas que não podem votar e portanto não podem ser penalizadas por isso mas a partir do momento em que tu não votas em duas eleições deixas de poder exercer esse direito ponto final de parágrafo e as pessoas não gostam de que sejam retirados os direitos as pessoas gostam muito de ter o direito e depois exerce-lo ou não exerce-lo mas votar não é um direito na minha opinião votar é um dever é um dever cívico como de resto a publicidade toda diz isso é um dever e as pessoas demitem-se porque acham que o seu voto não conta para nada e é mentira o seu voto conta conta porque o voto é uma expressão coletiva dos interesses das pessoas agora se tu me perguntas se a democratização da informação as fake news as redes sociais influenciam muito os votos influenciam-me brutamente de resto basta ver o que aconteceu com câmara de analítica basta traçar perfis psicográficas das pessoas e dar-lhes um conjunto de fake news que elas mudam logo a sua tendência de voto isto é tecnologia a funcionar isto faz-se com programas que se põem no facebook as pessoas gostam muito acedem eu saco o perfil psicográfico e começo a comunicar com elas portanto nem sequer é uma coisa ilegal é uma coisa que é legal o que aconteceu com câmara de analítica as pessoas podem pensar que foi tudo uma grande cabala mas a maior parte foi legal foi pessoas a fazerem testes psicotécnicos e psicográficos porque queriam saber qual era a sua personalidade e a partir daí deram os dados tecnicamente muito bem feitos tecnicamente muito bem feitos depois muito bem analisado e depois muito bem executado isso consegue-se muitas vezes com muitos milhões de dólares porque acontece nos Estados Unidos com as reuniões muito grandes com muitos milhões de dólares conseguem-se fazer bons trabalhos nessas áreas nós temos muitos exemplos contra a cultura apesar de tu achares que os miúdos estão todos iguais eu não acho que eles estejam todos iguais nós continuamos a ter há miúdos em nichos a fazer coisas muito interessantes mesmo do ponto de vista digital eles não aparecem tanto cá fora porque estão muito dentro daquilo que é as suas próprias comunidades mas continuamos a ter muitas comunidades muito giras comunidades de artistas comunidades de músicos comunidades de desportistas e essas comunidades estão mais fechadas dentro dos círculos digitais deles e não estão expostas à sociedade portanto eu continuo a achar que existem de facto essas tribos e que mesmo do ponto de vista de comunicação nós temos que comunicar para as tribos há tribos de desportistas com quem nós temos que comunicar há tribos de gamers com quem nós temos que comunicar há tribos de pessoas que estão muito interessadas na cosmética feminina com quem nós temos que comunicar e portanto essas tribos existem talvez não estejam tão visíveis e talvez se vissem de facto todos da mesma maneira mas depois os hábitos não são todos iguais e a forma de viver não é toda igual e nós temos que descobri-los e perceber como é que eles funcionam e entender quais são o que é que os motiva entender o que é que lhes interessa e depois enfim agir do ponto de vista da máquina e comunicação em cima disso mas não concordo muito que esteja-se tudo muito nivelado não, não acho que esteja tudo muito nivelado tem a ver com velocidade, João eu acho que tem a ver com velocidade porque nos anos 60, 70 tu conseguias formar uma grande onda cultural e essa onda cultural pah, em maio de 69 essa grande onda cultural era avassaladora e era global hoje em dia tu não tens uma grande onda cultural que demora muito tempo a formar-se e demora muito tempo a desvandecer-se tu tens ondas que aparecem e desaparecem mas tens muitas tens muitas ondas e portanto de repente e estamos permanentemente nisto e esta aceleração faz com que se tu te afastares um bocado tu vês um mar mais ou menos flete mas não aproxima-se-te e há muitas ondas lá pelo meio há muitas ondas muitas ondas interessantes só que são coisas muito mais rápidas e como são coisas muito mais rápidas ficam de pouco na memória e eu acho que é isto que está a acontecer e isto vai continuar a ser ainda mais rápido e portanto e de facto hoje em dia o que existe é que antes as pessoas influenciavam-se uma a uma e portanto os graus de influência e as conectividades abrangiam 20, 30, 40 amigos tu tinhas 50 amigos com quem falavas e aquilo ficava por ali hoje em dia não hoje em dia tu tens acesso aos teus 750 amigos reais no Facebook e no Instagram e etc aos teus 5 mil amigos que não existem só porque tu aceitaste porque eles pediram porque tu és um gasto correto e queres ter audiência by the way portanto também é muito importante e portanto hoje em dia as coisas são mais blurb porque de facto anda toda a gente a ver as mesmas coisas anda toda a gente a ver as mesmas coisas e os algoritmos também do ponto de vista tecnológico ajudam-me nisto portanto também há isso portanto o mundo o mundo está mais flat mas está mais rápido as coisas acontecem mas acontecem todas mais rápido essa é a minha é a minha é a minha sensação eu tenho algum medo sobretudo porque essas empresas algumas delas têm demonstrado que não são empresas que não são não são empresas que se preocupem com a liberdade de empreendedorismo todas as empresas que possam pôr em causa algum dos modelos de negócios do Google que são muitas são refriadas pelo Google portanto todo o SEO se for para concorrer com o Google não interessa para nada não é estou a falar do Google como posso estar a falar do Facebook e outras o que é que eu acho acho que por exemplo o Facebook está a perder imenso caminho não é tens a Facebook empresa com outras ferramentas Instagram e Whatsapp a continuar a dominar são coisas relativamente copiáveis e se a coisa começa a soar muito mal para a Facebook empresa estas plataformas são substituídas por outras muito rapidamente diria eu porque fazer um Whatsapp é fácil e fazer um Instagram também é fácil não é por aí que as coisas não acontecem e eu acho que a reputação destas empresas vai ter que ser o seu principal asset no futuro e elas vão ter que se preocupar muito com isso porque senão vão começar a perder a Google eu fazendo 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 uma analogia que eu peço mesmo que seja interpretada da forma correta a Google como o Hitler ou como o Napoleão querem dominar o mundo o Hitler e o Napoleão não conseguiram a Google já está mais próximo mas não vai conseguir porque you can fool everyone for a long time you cannot fool all the time e portanto eu acho que o mundo vai perceber isto e quando perceber isto a Google vai ser substituída ou por uma ou por duas ou por cem outras empresas que façam uma coisa que o Google faz e isto vão ser os estados a regular vai ser a regulação dos estados que vai impor esta brincadeira eu não tenho nada contra a Google acho que a Google é uma excelente empresa que está a fazer aquilo que deve fazer agora se a Google se preocupasse em deixar crescer o ecossistema eu acho que teria mais a ganhar do que se preocupar em destruir tudo o que lhe faz o mínimo de concorrência e eles destroem à série tudo o que lhes faz o mínimo de concorrência ou compram para fechar ou não deixam crescer não é? vai haver o exemplo das empresas chinesas Alibabaz e coisas do género que vai começar a invadir o resto do mundo e quando isso acontecer vai haver concorrência direta grande agora a Europa já devia ter alguma coisa destas e não tem e isto preocupa-me um bocado preocupa-me um bocado que se nós estejamos no meio de China e de Estados Unidos a guerrearem comercialmente e nós na Europa estamos e bem preocupados com o ambiente temos de estar preocupados também com o negócio não pode ser só sustentabilidade não pode ser só Greta não pode ser só o ambiente é muito importante eu sou totalmente a favor de negócios 100% sustentáveis agora nós na Europa estamos a fazer a diferença no mundo pela sustentabilidade mas isso não é não chega isso não chega nós temos que ir mais longe a sustentabilidade é de facto a grande diferença da Europa em relação ao mundo mas nós temos que ir mais longe temos que criar campeões europeus e criar campeões europeus nós temos que fazer com que eles existam e que estejamos todos dentro do mesmo barco a computação quântica vai mudar a inteligência artificial a robótica vai mudar a inteligência artificial mesmo a eficiência energética vai mudar isto tudo e portanto nós temos um conjunto enorme de coisas que não estão a acontecer na Europa a energia solar vai mudar vai mudar o mundo vai mudar o paradigma do mundo do mundo de escassez para o mundo de abundância e nós vamos saber viver aí não sabemos viver aí ó João quando eu não sei se tu tens ideia da lei de Moore associada aos computadores que se pode também associar a energia solar quando a energia solar combinado com a energia eólica for suficientemente suficientemente barata para poder deschinalizar a água do mar tu vais ter agricultura com água suficiente no mundo inteiro e passas a ter um mundo de abundância e como é que vai viver aí? como é que vai viver num mundo de abundância? vais ter outra vez um por cento dos homens mais ricos do mundo a serem mais ricos do que o resto de todos os outros 7,5 mil milhões de pessoas isto é preocupante portanto tu tens que democratizar um bocado isto tens que democratizar um bocado isto eu acho que o Musk está a fazer alguma coisa muito inteligente na área de oferecer à sociedade alguma da tecnologia na parte da energia solar que vai revolucionar completamente todo o mundo especialmente a África e especialmente o mundo mais mais pobre esse mundo mais pobre vai passar a ser autossuficiente do ponto de vista energético e isso vai ser uma mudança brutal agora como é que as pessoas que estão habituadas a viver num paradigma de escassez passam a viver num paradigma de abundância é complicado mas é para aí que nós estamos a caminhar as pessoas continuam a achar que vai haver muita escassez não o mundo vai entrar em abundância de resto já está a entrar em abundância e isso ninguém pensa nisto ninguém pensa como é que eu vou viver num paradigma de abundância a solução são dois dias de trabalho por semana e o resto trabalham por nós e portanto qual é que é a grande indústria que vai beneficiar com isto a indústria da aviação que há de ser elétrica a indústria do turismo que há de ser global e mais rápido nós vamos ter aviões mais rápidos não poluentes a fazerem Lisboa terra do fogo em duas horas tu estás na Patagónia em duas horas passas lá o fim de semana e vês para trás porque tens tempo um pouco de dinheiro isso é bom isso é bom isso é bom e se nós partimos do princípio que é muito interessante de que se juntares toda a população num só local com um metro de distância entre eles cabem todos em um quarto do Alentejo tu tinhas esta ideia esta ideia é forte cabemos todos 7,5 mil milhões cabemos num quarto 25% do Alentejo pá cabendo em 25% do Alentejo nós somos poucachinhos a tudo nós não podemos é poluir tanto poluímos muito poluímos muito 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 e isso é que nós temos eu acho que o grande eu acho que o grande desafio do homem e da humanidade nos próximos 10 anos é diminuir a poluição diminuir as emissões e tentar travar o aquecimento global se nós conseguimos fazer isso podemos crescer até aos 500 mil milhões de forma sustentável que aqui ainda vamos ser poucos ainda vamos ser poucos vamos ser um formigueiro no meio do mundo e as pessoas não têm esta noção têm a noção que nós somos muitos muitos mas nós na prática não somos assim tantos a nível global o que nos dizem os dados é que desde o princípio do século passado século XIX que o mundo sempre cresceu apesar de nas guerras mundiais isso ter acontecido aqui algumas entropias neste sistema o mundo sempre cresceu em riqueza e em saúde o mundo está muito mais rico e está muito mais saudável do que era há 120 anos atrás e as pessoas não têm esta noção mas o mundo globalmente para já somos muito mais somos 7,5 mil milhões nós duramos 2 mil milhões somos muito mais ricos globalmente e somos muito mais saudáveis globalmente a esperança média de vida aumentou no mundo inteiro brutalmente graças à indústria farmacista que é by the way que tem mau nome mas que faz coisas bem feitas senão nós não estávamos vivos aqui nós com 50 anos éramos velhinhos de bengala e hoje em dia somos pessoas normais e portanto eu tenho a ideia que isto vai continuar este caminho de mais saúde e mais riqueza vai continuar vai continuar para toda a gente de resto estava-te a dizer há pouco que eu acho que o mundo vai mudar do paradigma de escassez para o paradigma de abundância nos próximos 15 anos e portanto nos próximos 15 anos vamos trabalhar menos as máquinas vão trabalhar mais por nós não tenho muito medo do fantasma da inteligência artificial comandar o mundo não tenho muito medo disso mas também não estou tão dentro do tema para que possa ter medo se calhar a ingenuidade não é? se eu estivesse mais dentro do tema como algumas das pessoas com quem eu ouço estão podia ter mais medo não tenho assim tanto medo porque lá está eu acho que o mundo se autoequilibra e portanto os googles da vida vão ser vão baixar de perfil vão ver outras coisas e portanto o mundo inteiro vai tomar conta disto não é? e portanto acho que sim acho que o mundo vai ser para os nossos filhos mais saudável e mais rico não é? Obrigado.